Bom pessoal, trazendo um overview rápido aqui sobre o Hamper Marketing, que é a plataforma de inbound marketing da Hamper, que tem dois grandes propósitos de serem usados. Primeiro, automatizar o seu fluxo de inbound marketing para prospecção passiva, então aqueles leads vindos de um site, ou de repente de um newsletter, um blog que você tenha, e também facilitar a comunicação com a sua base atual de contatos, de clientes, então fazer uma nutrição com seus clientes, mantê-los por perto, e coisas desse sentido. Na primeira tela aqui do Hamper Marketing, como a gente está falando de organizar o seu fluxo de inbound marketing, a gente consegue conectar o seu Google Analytics aqui na plataforma, e eu consigo ter então o meu funil de marketing, saber como que estão sendo os meus resultados de visitantes, de leads, de leads qualificados, e bem como as principais páginas e hot leads, e também os principais e-mails de e-mail marketing. Quando a gente está falando de inbound marketing, então a gente está falando de captação passiva de leads, o Hamper Marketing consegue te ajudar com três funcionalidades nesse sentido. Primeiro, dos formulários, então são formulários para a conversão que você consegue embedar no seu site, de repente ser uma inscrição para sua newsletter, de repente está ali no fundo da sua página, a pessoa rodou o seu site com toda a sua solução e quer solicitar um contato comercial, bem como landing pages especializadas. A nossa landing page ela é no formato de drag and drop, então para facilitar a edição, caso eu queira tirar esse esse item daqui e no lugar daquilo eu quero colocar uma outra imagem, então eu quero colocar um botão logo aqui, pronto, eu arrasto e coloco, está aqui. É muito fácil de ser configurado aqui então a landing page para ter uma captação de repente para um evento específico, pô eu vou fazer um evento de networking, eu vou fazer uma oferta de um novo produto, de um novo novo serviço, eu quero captar focado nisso, então vocês conseguem fazer landing page nesse sentido, visualização aqui para desktop e para mobile também e também o recurso do botão WhatsApp. O botão WhatsApp vai ser aquele botãozinho que vai ter no rodapé da sua página, porque a gente sabe que às vezes acontece que as pessoas abrirem ali o redirecionamento do WhatsApp, mas pô teve um imprevisto, não mandou mensagem, ou então se mandou mensagem, o meu analista tem que ficar cadastrando isso na mão e quando a gente coloca coloca o volume nisso, isso fica, antes da pessoa chamar no seu contato business, ela vai preencher aqui, seja em formato conversa ou formato formuláriozinho, algumas informações básicas e com isso você já está gerando leads, você já tem esse contato na sua base, tá? Bom, são algumas funcionalidades que a gente tem para fazer a captação de novos leads vindos da estratégia de inbound marketing, a gente vai organizando a sua base de contatos aqui dentro do hamper marketing de acordo com o grupo de regras, fazendo a segmentação de contatos, para que? Para eu ter uma comunicação mais assertiva, então eu posso ter, por exemplo, um grupo de regras onde eu vou filtrar aqui só pessoas de um determinado cargo, por exemplo, que sejam CEOs, então todo mundo que cadastrar aqui é CEO eu vou separar em um grupo, eu posso ter diversos grupos aqui, então eu posso ter uma comunicação para CEOs de São Paulo, uma comunicação para CEOs do Sul, posso ter uma comunicação específica para gerentes comerciais, então alguns exemplos que a gente consegue ir construindo com os grupos de regras para a segmentação dos seus contatos e segmentando, então esse grupo de contatos, então segmentando a minha base para eu ter uma comunicação mais assertiva, eu construo o meu fluxo de automação, então não é que olhando para aquela estratégia que a gente mencionou antes de ter um fluxo automatizado, por exemplo, ele vindo de lead do seu site, eles podem cair aqui com a condição de entrada como converteu na minha página XYZ aqui e essa condição de entrada eu posso já colocar duas ações, por exemplo, mandar um e-mail direto para o meu lead fazendo esse contato comercial que ele solicitou e eu posso mandar um e-mail interno para o dono desse lead aqui dentro, no caso, por exemplo, para um analista de marketing ou direto para o meu vendedor, eu posso ter, por exemplo, automação de mandar esse e-mail para o lead e enviar também esse lead para o meu CRM e lá para o meu time comercial seguir com esse atendimento, então aqui com as automações de marketing a gente vai deixando todo o meu fluxo de embalagem de marketing automatizado, certo? baseado naquelas, tanto nas captações de leads que a gente viu aqui dos formulários, landing page, do botão do whatsapp e tudo mais e seguindo sempre também a minha segmentação dos contatos. Então, vamos programar os e-mails aqui mostrando para vocês um pouco um exemplo de como a gente programa, como a gente monta o e-mail marketing, você vê que é bem parecido com a landing page, também é no modelo drag and drop, aqui um exemplo para uma newsletter, então, mas ao invés aqui do meu botão estar aqui, eu não quero que meu botão esteja aqui, eu quero tirar meu botão daqui, então a edição também é bem simplificada, aqui no lugar daquele botãozinho lá, eu quero ter aqui meu botão da rede social, então a edição ela é bem simplificada aqui, também visualização já para mobile, para saber como as pessoas vão acessar a sua newsletter no celular ou o seu email marketing comercial, quando ela solicitou, por exemplo, um contato lá no seu site, tá? Então, a gente vai montando e também vamos gerenciando como que está sendo as minhas campanhas. Aquelas campanhas que a gente montou, a gente vai gerenciando aqui como que está a abertura de cada e-mail dele, como que estão os cliques, como se eu tiver algum descadastro, então eu consigo ir extraindo esses relatórios também mais aprofundado à medida que eu tendo insumos aqui, para identificar como que está a performance das minhas campanhas que eu estou montando. Bom, falando de performance, né? Tenho que mostrar para vocês também como vocês vão fazer a gestão disso. Então, vocês conseguem conectando o Google Analytics de vocês aqui, entender como que está a conversão das principais fontes, né? Que seja tráfego direto, busca paga, orgânica, se é social media. Então, o que está te gerando lead nessa estratégia de embalde, você consegue ter o relatório aqui e também analisando como que está o crescimento da minha base. Ah, eu comecei com tantos leads lá em janeiro e eu vou vendo se a minha estratégia de embalde marketing está trazendo resultado para o meu time, como que está sendo o crescimento da minha base aqui mês a mês e ano a ano. Por último, mas não menos importante, vou mostrar aqui para vocês como que fica os contatos que vocês vão registrando na sua base, né? Que vocês conseguem saber o score dele. A gente tem a funcionalidade do lead scoring para vocês mensurarem perfil do seu lead versus o engajamento dele. Então, eu vou atribuindo pontos para os meus leads à medida que eles vão interagindo com a minha estratégia aqui, com as minhas campanhas de e-mail. Também consigo ter as informações, conversões do lead, como que está sendo. Eu posso ter também detalhado quantas campanhas que ele participou, quantos fluxos que ele está, quantas conversões que ele fez, né? Então, quantas vezes que ele clicou ali para ter um contato, algo desse sentido. As informações que o lead vai preenchendo e a gente vai tendo aqui na nossa base e também as tags. As tags são tipo etiquetas para vocês irem identificando esses leads, seja por estágio que eles estão, seja por alguma informação chave que vocês queiram manter isso rastreado. Então, esse é um overview geral, assim, pessoal, do Hamper Marketing, né? Novamente, uma plataforma que se encaixa bastante nessas duas vertentes de estratégia, seja ter o seu fluxo de inbound marketing automatizado, então, a sua comunicação toda automatizada ali, vinda do site ou vinda da sua newsletter, para você não precisar ficar recebendo esses e-mails, essas conversões na sua própria Cátia e ter que lidar isso de maneira manual, uma a uma. A gente deixa a plataforma rodando isso automatizada e também nutrir bem e cuidar bem da sua base de contatos, da sua base de clientes, né? A gente pode fazer uma segmentação específica para os seus clientes e ter alguns e-mails ali mais de nutrição, mais de acompanhamento, para manter eles por perto, certo? É, então, assim, exploramos um pouco do que o Hamper Marketing pode fazer, óbvio, né? Um pouco, porque a ideia é que esse vídeo seja um overview mais rápido, mais conciso. Se precisarem, se quiserem saber mais detalhes, quiserem saber mais a fundo as funcionalidades que eu passeio ou outras funcionalidades que acabam não dando tempo de mostrar no vídeo, é só chamar a gente, solicitar uma demonstração que a gente aprofunda tanto a funcionalidade quanto também a questão de estratégia, o que dá para fazer, o que a gente indica e como a gente indica fazer aqui com o Hamper Marketing. Música Música Música